Primeiramente, usar a mão para fazer o material, ok? Então, nós vamos primeiro colocar aqui, tá vendo? Bem, aqui, né? Aí vai sair o desenho, conforme está aqui. Certo? Ah, Jéssica, por que você não... Bom, aqui nós vamos colocar uma tábua depois, né? Que é para a gente encher ela aqui. Botar o lado da grana aqui, dessa altura, tá vendo aqui, ó? Você pode usar, né? A parede aqui. É isso, usa. Aí. Ponha ela aqui, tá vendo? Usar ela. Usar ela. Ficou tudo bonitinho. Que vai ficar bem. Gente, como... Não pode ficar nem a mais, nem a menos, tá? Ficar tudo isso aqui, tá? Jogar uma pedra depois. Alguma coisa pesada em cima. Tá vendo? E amanhã isso aqui tá bem. Isso aqui amanhã ele tá bem. Aqui. Tá bem. Tá vendo isso aqui. Tchau, 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 tchau. Pode fazer. Não já vai estar pronta já. Daqui a pouco. Aqui já vai estar pronta. Tá? Não pode, é, quebrar. Tá? Cimento puro. Não tem ferrado, não tem nada. Se você quiser colocar ferro, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Aí você vai pegar, né? Vamos agora fazer o certo aqui. Vamos agora virar ela. Então ela vai ficar pertinho. Conforme a gente planejou. Tá bom? Aqui. Coloca bem... Bem certinho. Não tem nenhum tipo de problema. A mesma, Daniela. Aí. Coloca bem certinho. Aqui. Bonitinho. Coloca. Molde. Determinação, bonitinho. Que já tá bonito. Mas isso é só terminar aqui. E aí já tá pronto pra fazer o molde. Ok? Então tá aí. Depois vocês vão ver aí como que ficou o final. Tá? Um forte abraço. Ó. Que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo pra vocês. Vamos agora atender o meu amigo aqui. Meu irmão Daniel. Né? Um caro amigo meu também, né? Então a gente tem que dar atenção pros amigos também, né? O verdadeiro amigo tem que dar atenção pro outro. Forte abraço. Eu tô com o que o que foi aí. factos que nem eu já... Tchau. Oi? Ci né? Tchau. Tchau.